Oi, se prepare que agora eu vou fazer uma massagem agressiva bem rápida em você, tá bom? Se prepare que essa massagem agressiva vai te relaxar profundamente, tá? Então aproveite esse momento, deite-se em um lugar confortável, esteja bem relaxado nesse momento que eu vou começar essa massagem agressiva por todo o teu corpo, tá bom? Ótimo! Então eu vou pegar meu creme e vou começar, vou começar essa massagem agressiva pelos seus braços, vai ser bem rápida, bem agressiva do jeito que você gosta, pra dar aquela relaxada muscular, tá? Então vamos lá! Ó, do jeito que você gosta, me dá aqui o seu ombro e me dá aqui o seu braço direito primeiro, primeiro eu vou espalhar esse creme, tá? aqui no teu ombro, deixa eu espalhar bem aqui no teu braço, isso, e agora a gente vai começar, vamos lá? bem rápida, ó, bem rápida, ó, isso, ó, bem aqui no teu ombro, isso, bem rápida, bem agressiva, ó, isso, bem aqui no teu braço, estica bem o seu braço pra mim, ó, ó, isso, ó, bem aqui no teu ombro, relaxando bem rápido, isso, agora aqui no teu braço, ó, isso, relaxa, relaxa, passando por todo o teu braço, vou estragar bem aqui no teu braço, ó, ó, relaxa, 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 relaxa Isso, isso, muito bem, ótimo, deixa eu ver seu ombro, deixa eu ver se seu ombro relaxou bastante, ótimo, muito bem, muito bem, que ótimo, relaxou bem seu ombro? Ótimo, então agora vamos pro teu outro ombro, teu ombro esquerdo, deixa eu pegar mais creme, deixa eu ver teu ombro esquerdo, vou passar primeiro, vou distribuir esse creme pelo teu ombro esquerdo, Isso, agora deixa eu distribuir aqui por todo o teu braço, isso, estica bem aqui o teu braço pra mim, isso, muito bem, Aqui sua mão Isso, agora, agora que a gente espalhou bem esse creme, vamos começar uma massagem bem agressiva, tá? Agora, ó, teu ombro primeiro, isso, bem no teu ombro, isso, bem no teu ombro esquerdo, bem no teu ombro esquerdo, bem agressivo, relaxando, relaxando, E, isso dá pra você dar-lhe, fale com a sua mão, bastante讚oso, bem inter devrait arru faced ao longo prazo propriamente. Se ela for caminhada, é a sua cação, fala duas bruxando-se frac Ryuk, eu tenho uma massagem bem agressiva, so ombro esquerdo do buro das radios com a sua alubro esquerdo, e eu tenho uma państagem trainina Abre todo o teu braço, isso, ótimo, bem aqui no teu braço, você sente com um cansaço, ótimo, deixa eu ver, isso, da sua mão, isso, 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 muito bem, ótimo, deixa eu ver, isso, ótimo, muito bem, agora deixa eu macerir aqui do teu pescoço, da sua barriga, bem aqui, ó, bem aqui na tua barriga, ó, mas seja bem aqui, relaxa bastante essa parte, tá? Isso, muito bem, muito bem, isso, quer que eu massageie os seus pés também? Sim, então estica eles bem aqui no meu colo, isso, deixa eu pegar mais creme, ó, agora vou massagear também os seus pés agora, tá? Então, vamos lá, ó, primeiro o teu pé direito, deixa eu passar bastante esse creme no teu pé, isso, também, Agora, deixa eu esquentar bastante, fiz essa massagem bem agressiva aqui, ó, isso, foi todo o teu pé, isso, também, Essa massagem bem, essa massagem mais agressiva é tão relaxante, né? Muito relaxante, isso, vem aqui no teu calcanhar, ó, vem no teu calcanhar, vou relaxar essa parte aqui, isso, muito bem, Ótimo, deixa eu puxar assim pra cima, puxando bem assim pra cima os seus dedos, tá? Ótimo, muito bem, muito bem, me dá o teu outro pé, Vou pegar mais creme aqui, mais creme, agora aqui no teu outro pé, deixa eu espalhar bem esse creme, esse teu outro pé, e aqui no teu tornozelo, ótimo, agora aqui, bem na ponta do teu pé, E aqui nos seus dedos, ó, e aqui nos seus dedos, ó, isso, assim, ó, ótimo, vamos lá, Agora vou massajar bem agressiva, puxando assim pra cima, puxando assim pra cima o seu pé, Isso, muito bem, isso, muito bem, que maravilha, ó, isso, muito bem, Relaxa, 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 ó, isso, deixa eu ver, deixa eu ver, isso, muito bem, Gostou dessa massagem agressiva? Sim? Que ótimo, quer que eu faça nas suas costas também? Quer? Tá, deixa eu só terminar aqui, vou espalhar aqui pra sua perna, tá? Ó, deixa eu passar aqui na batata da tua perna, isso, assim, ó, agora aqui na sua coxa, Massagear bem agressiva aqui na sua coxa, tá? Aí, isso, assim, isso, muito bem. Vale, deixa eu esperar aqui na outra perna, bem aqui na tua batata da perna, aí aqui na tua coxa, massagear bem agressivamente sua coxa, Isso, muito bem, isso, muito bem, isso, tá relaxante? Ótimo, que bom, muito bem, espalhando aí, assim, ó, fazer essa massagem, assim, bem na tua coxa, Isso, isso, aí aqui sim, ótimo pra ativar a circulação sanguínea, ótimo, Isso, servida de costas pra mim, pra eu fazer nas suas costas, isso, só dentro de costas, tá? Ótimo, isso, muito bem, deixa eu só pegar aqui mais creme, isso, aí, agora eu só vou Massagear aqui nas suas costas, bem rápido, bem agressivo, tá? Vou pegar aqui na tua nuca, assim, ó, passar bem agressivo pra esquentar bem aqui, isso, Ótimo, ótimo, agora eu vou passar aqui no teu ombro direito, ó, ó, isso, muito bem, isso, ótimo, ótimo, muito bem, muito bem, Agora eu vou passar aqui no teu ombro, ó, ó, vou passar aqui bem, bem agressivo, tá? Ótimo, isso, ó, agora aqui bem no meio das suas costas, isso, ó, isso, ó, aqui bem na tua lombar, tá? Bem no meio da tua lombar Isso Muito bem Ótimo, agora eu vou aqui pro teu quadril Na parte direita Isso, bem no teu quadril Na parte direita Apertando bem aqui, ó Fazendo bem agressivo aqui Isso Agora eu vou aqui pra parte esquerda Do teu quadril Bem agressivo Bem agressivo Bem rápido Esquentando bem Essa região Das tuas costas Da tua lombar É bom que vai saindo todas as dores Que vocês têm sentido aqui Tudo cansaço Vai saindo, vai aliviando Isso Agora eu vou passar bem aqui, ó Na tua cervical Ó Bem na tua cervical Isso Apertar aqui bem Apertar bem essa região Tá relaxando bastante, não tá? E a região da tua cervical Bem agressivo Ótimo Muito bem Muito bem Ótimo, deixa eu ver Certo Relaxou bastante aqui, hein? É Relaxou bastante Agora eu vou vir aqui Para as suas pernas Na parte traseira Que eu fiz massagem Só na parte da frente, tá? Então agora eu vou fazer massagem Na parte de trás Deixa eu pegar mais creme Pronto Agora eu vou pegar A tua perna direita E vou espalhar aqui Desde a sua coxa E isso Agora eu vou descer aqui Para a tua panturrilha Chegando aqui no teu pé Aí eu vou massagear aqui Teu pé de novo, tá? Ó Bem no teu calcanhar Bem na planta Do teu pé agora Isso Agora eu vou vir Para a tua perna esquerda Ó Na tua coxa esquerda Deixa eu espalhar bem Esse creme Por toda a tua coxa esquerda Como que tá a massagem? Ah, que ótimo A intensidade tá boa? Assim? Que ótimo Então vamos lá Massagem bem aqui Tua coxa esquerda E aí Isso Agora eu vou descer aqui Para a tua panturrilha, tá? Bem na tua panturrilha Vou apertar bem Ingressivamente aqui Aqui na tua panturrilha Ó Que ela anda muito cansada Né? Isso Anda muito cansada Tua panturrilha Então ela merece Essa tensão Isso Muito bem Agora eu vou descer aqui Agora eu vou descer aqui Para o teu pé Massageta o calcanhar Agora aqui bem A planta do teu pé Isso Vai sentindo Esse relaxamento Na planta do teu pé Isso Muito bem Muito bem Agora eu vou encerrar Essa massagem Passando a minha mão aqui Subindo, tá? Vou subir aqui Na tua panturrilha Aí eu vou subir Aqui na tua coxa Aí eu vou passar Pelo teu quadril Subindo aqui Nas suas costas E terminando aqui Na tua nuca Isso Isso Aí a gente termina Essa massagem agressiva Pelo teu corpo todo Deixa eu passar aqui No teu braço Na parte de trás Do teu braço Eu não passei, né? Deixa eu passar aqui No teu braço direito Ó, bem aqui no teu antebraço Aqui o teu cotovelo E aqui pro seu pulso Sua mão Isso Deixa eu ir pro teu outro braço Vem aqui atrás Do teu ombro No teu antebraço Desce o teu cotovelo Isso Desce aqui pro teu pulso E aí tua mão Vem aqui na parte de trás Pronto Consegui fazer essa massagem Agressiva Completa Por todo teu corpo Foi bem cansativo Essa massagem agressiva Ela cansa bastante A massagista Mas me diga se você gostou Enquanto eu termino Bem aqui Com a mão nas suas costas Você gostou? Sim? Ai, que ótimo Eu fico muito feliz Muito feliz mesmo É bom, então Obrigada, tá? Ó Relaxa Descansa Eu espero muito mesmo Que você tenha gostado Dessa massagem agressiva E rápida Tá? Até nosso próximo vídeo De relaxamento Tchau 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 Tchau